Bom dia! Eu já tô cagando, velho, já tô roubrando Eu tô fazendo, eu tô, eu tô Bonjour, como é que estão vocês? Os mirubem, como é que estão tão ótimos? Acordando sem apagar Nossa, aqui é dupla face Eu falei dupla face Mas antigamente eu me pava burro com aquele outro, né? Quando eu me pava chego, o cocô pegava no dedo Eles estão fininhos, hoje, dupla face E o quê? Receba, 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 deixa na verdade, pode ver Que dor! E o quê? Receba! Às vezes eu acho que eu tô com algum problema na cabeça É sério mesmo, é sério mesmo Boa quinta-feira pra vocês, tá? Tá bom, gente? Boa quinta-feira pra vocês Tudo de bom, Deus abençoe a gente de vocês, viu? Coisa linda de se ver, coisa rara de se ver Uma cena dessa aqui, ó E aí, meu filhão Olha como tá enorme o tamanho desse cara, véi Como tá, véi? Quem lembra desse cara, véi? Olha como esse cara tá, véi Olha como esse cara tá, véi Cabuloso, véi Hein, filhão? Bananinha, ó o lanche dele, é bananinha Nananinha Nananinha Ó o lanche dele, uma bananinha Não é, garotão? É lindo, 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 lindo Olha pra cá Olha pra cá, pá Vou te ver como é assim, gente, ó Isso aqui se chama econom... Pra quem não sabe, a gente economiza Gostei desse copo novo Agora vai te ligar o meu e-cate Tá vendo você, véi? Tá vendo você, o menino tá doente aqui, véi Tá vendo você, sua palhaçada? Disfruta a intimidade Disfruta a intimidade Disfruta a intimidade Disfruta de ignorância Nocheita Pô